Tá fazendo a linha erogente, ó. Vou voltar. A mamãe da chuva é esse aí. Esse aí é a cabeça do gordo da família ali. A mamãe da espada do bicho. Tá doido. Tá bonito, viu? Tá doido. Tá doido. Aí. Treinamento. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tô doido. É. O outro não quer nem saber. Tem. Tá doido já. Tem uma outra aí Entendeu? Esse aí vem Eu pretendo substituir Esse aqui Esse Pedreza aí O outro foi pra lá Pra lá pra trás Tem um vermelho aqui É o vermelho Se dá pra vocês verem Ele Tá bom Olha como é Tá por viva, né? Ai lá É, lá tem um pedreza em cima Ele é galo Aquele pedreza lá Ele é galo também, tá vendo? Deixa eu dar pra vocês verem Tá vendo? Pelo tamanho da espora Esse galo ali Dá pra vocês perceberem que ele é velho É bastante velho E aqui ele A história dele foi muito legal Ele era fiote ainda Quintinho ainda Não desabandonou esse Aí eu Passei a criar ele dentro de um viveiro pequeno, né? Aí aonde eu ia, eles iam também Quando eles começaram a ter pena Cresceu bastante Eu comecei a deixar ele solto Aí Deixei ele solto aí E Quando eu chegava A noite Já pra Cinco horas da tarde já Mais ou menos Eu voltava lá pra dentro do viveiro Um viveiro pequeno que eu tinha Aqui E até Esse galo aí já tem Esse galo aí já tem uns 4 anos já A outra que eu falei pra vocês Que eu vou substituir No lugar desse Nesse grandão Porque já tá bem Velho já É esse aqui Olha ele Esse é galo também Esse aí é galo também Aí eu vou ver a situação dele Ele virando galo Esse aqui Ele vai ser Esse aqui Eu substituir esse Então é isso aí galera Mais tarde eu mando mais uns vídeos pra nós Se inscreva no canal Falou E aí E aí E aí E aí Tchau.